Estes 20 anos de Burrito com Fernando Correia Marques, vamos dançar! Burrito! Vamos namorar, vamos namorar, hora para sentar, e o meu burrito vai ficar a guardar, vigiando esta paixão! E quando eu quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou! Vocês! Burrito! Burrito! Ai ai burrito! Ai ai burrito! Bracinhos no ar, mãozinhas a trame, quero ver, quero ver, quero preparar! Agora as mãozinhas para baixo, tudo lá em cima agora! Eu tenho um garoto, ai do condição, ai do condição, quero lá saber! O meu burrito anda devagar, anda devagar, como a gente quer! Vamos numa boa, vamos só nos três, vamos só nos três e a galopar! E em todo lado a gente a sorrir, a gente a sorrir, a gente a olhar! Em todo lado a gente a pedir pra também me amontar! E quando eu quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou! E quando eu quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou! E quando eu quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou! E quando eu quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou! E quando eu quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou! Como é que é? Burrito! Burrito! Ai ai burrito! Mais alto! Ai ai burrito! Mais alto! Ai 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 ai! Bracinhos voar! Palminhas a dar E agora Faça um barulho Mais barulho Oê Onda E quando quero ver aquela morte Eu pego no burrito pela boca E quando quero ver aquela morte Eu pego no burrito pela boca E quando quero ver aquela morte Eu pego no burrito pela boca E quando quero ver aquela morte Eu pego no burrito pela boca Ou seja, burrito Ai, ai, burrito Ai, ai, burrito Ai, 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 ai Oi Obrigado, obrigado Grande